Oi gente, eu estou no portal do Diba Notícias com a dica de Gabi Oi gente, eu sou a Gabi da dica de Gabi Deixa eu mandar uma mensagem pra vocês, no dia das crianças, seja criança Pule, brinca, cante uma canção, deseja que você fique feliz pra sempre Um beijo!